E no nosso vídeo de hoje, pessoal, olha o tamanho desse caule. Você gosta aí de rosas do deserto? Essa aqui tem mais de 10 anos que vive aqui nesse mesmo ambiente. Olha que maravilha! Olha a quantidade de flores e de botões que vai abrir aqui nessa árvore, pessoal. É uma árvore, realmente, é uma árvore bonsai. De rosas do deserto. Está realmente carregada aqui na casa da minha cliente. Olha que maravilha! Não tem só essa, tem várias outras árvores do deserto. Mas essa aqui, ó, essas flores do deserto, tem muitas, pessoal. Muitas mesmo. Está realmente um show para se ver. E assim eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima! E aí O que é isso?